Kleber Machado está no Morumbi, onde acompanhou a rodada. Boa noite, Kleber. Boa noite, Cristiane. A rodada começou um pouco mais cedo com o jogo entre Boca Juniors da Argentina e Atlas do México. O jogo foi em Buenos Aires e terminou 2x2. Um bom resultado do Atlas que vai decidir agora lá em Guadalajara. Lembrar que amanhã nós temos mais um confronto de brasileiro. O Santos joga com o América na cidade do México. Se o Santos se classificar depois dos dois jogos, a semifinal vai ser entre brasileiros e, portanto, teríamos mais uma vez um brasileiro na decisão da Libertadores. E o outro jogo vai ser entre San Lorenzo da Argentina e LDU do Equador. Hoje aqui no Morumbi, um grande espetáculo. Mais de 50 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas e uma grande exibição do Adriano no primeiro campo. Ele passou a bola para o Dagoberto, que chutou no rebote do Fernando Henrique. O próprio Adriano fez o gol. 1x0. Um resultado interessante para o São Paulo, mas que deixa a decisão absolutamente aberta. No jogo de volta, semana que vem, no estádio do Maracanã, no Rio, o São Paulo se classifica com um empate. O Fluminense precisa vencer o jogo por dois gols de diferença ou, no mínimo, por 1x0 para provocar a decisão nos pênaltis. Então, futebol brasileiro anda bem aí na Libertadores. De repente, tem mais uma final, William Wack. Vamos lá, futebol brasileiro. Então, Copa do Brasil. Kleber, contigo. Como é que foi hoje? Pois é, a Copa do Brasil é o caminho para a Libertadores do ano que vem, né? Nós tivemos ontem a classificação do Corinthians, eliminou o São Caetano. Hoje, Vasco, Esporte e Botafogo se garantiram nas semifinais da Copa do Brasil. Acompanha aí a rodada. Começou à tarde com o jogo lá em Maceió, entre Corinthians, Alagoano e Vasco. O passe do Edmundo para o Leandro Amaral e o primeiro gol do Vasco, driblando bem o goleiro Leandro. O Vasco tinha vencido por 5x1 no Rio. Tinha uma situação bem confortável. Fez o segundo gol também numa bela jogada. O gol foi do Alex Teixeira. O time do Corinthians, Alagoano, com esta falta cobrada pelo Nil, diminuiu. Mas o Rodrigo Antônio fez o terceiro gol do Vasco. Duas vitórias do Vasco, hoje 3x1. Vasco na semifinal. No Recife, Esporte e Internacional. O primeiro jogo foi 1x0 para o Internacional em Porto Alegre. O Esporte precisava da vitória. Fez 1x0 com o Leandro Machado. O Internacional empatou com um gol do zagueiro Sidney. Você viu que ele começou a jogar lá pela direita e terminou a jogada com um giro de centroavante, apesar de ser zagueiro. Depois de uma saída de bola errada do Internacional, o Roger fez o segundo gol do Esporte. Esse resultado ainda classificava o Internacional. A pressão do Esporte, esta falta cobrada pelo Durval e a vitória por 3x1. Bela cobrança de falta. As semifinais tem também o Botafogo, que ganhou do Atlético. Primeiro gol do Botafogo, uma cabeçada do Zé Carlos, o gol do Wellington. E o segundo gol foi marcado pelo Alessandro. 2x0 para o Botafogo. Primeiro jogo foi 0x0. O Botafogo se classifica. Agora na Copa do Brasil, Corinthians e Botafogo. Um jogo em São Paulo, um jogo no Rio. Esporte e Vasco, um jogo no Recife, um jogo no Rio. Amanhã a CBF faz um sorteio para definir em quais cidades serão disputados os jogos da primeira rodada. William e Cristiane. Obrigada.